O som tá bom? O som tá bom? A cultura quando eu ouço essa cultura grita Liber! Sempre há essa cultura quando eu ouço a cita do aritão Liber! 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 O! 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 Eu vou animando nessa parte de uma atmosfera Igual a música, quem sabe da puta celebra Porque quando eu tô na nave, sei que nada para Eu tô passando, não me juro, é play que não vai lá pra barro Eu sei que eu tô rimando com tudo que eu tenho Isso daqui é muito desempenho Tem gente que fala que é doidão e tem esforço Porque quando eu rimo, cê sabe que isso é amoroso Mano, eu faço no pescoço E eles me falam, não vai no pulso Porque eu não quero tempo, eu quero tempo Pra me enxocar minha alma, eu faço tudo no momento E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Ah, 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 ah No começo é fácil, vou ter marracão, subiu isso Como hoje, só que prenderam para o baile Hoje a gente tem quem mata a balde Hoje, eu treino na parade Lá de casa, você aqui é o mata E tudo que eu me tive, cê tá rimando pelo que cê tem Eu tô rimando pelo outro time, quem não quer passar a cara Eu voltei com sangue no olho, eu faço o que eu faço Você vai bom, um piando pela cabeça, por isso eu faço O brigado não contaria a estatística de que eu vou ter vitória Mas é uma área famosa, eu piso no cara e faço a trajetória Faço! Não é de hoje que eu tô nessa vida Então eu voltei pra matar o falso emicídio, se acredita E é isso, podem de rimas, podem de franquim de acima de 20.000 Com o brigado, de bonitimente, podem de franquim de acima de plenos Com vocês plenos, jurados 3, 2, 1 Temos 1 a 0, e tudo que foi Volta! Então eu levanto as mãos pra foto Se tem que colocar meu tipo, a mais só tem um chiado O que vocês querem ver? Sonho! E se for ela chilena, nós somos acordantes O que vocês querem ver? Sonho! Vem do rock! Vou! 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 Vem do rock! 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 Tudo meu melhor que eu sou a creche florence Então eu vou ficar debaixo do meu cadarço Na verdade é bem desabarrado Acostumado andando de escasso E mano você é um cabaço Por isso que agora eu te abaço E eu te aparei com cigarro Mas eu fumo MC em compasso Tô preso, carro, meu Fazer sua pereira mais de um tempo Abre pipi, aqui sua copia Por isso que não faz parte desse movimento O seu cabelo tá bonito no clipe Mas sou um black vermelho que vem aqui E você sabe que eu rimo no round Copia a estética, da mina underground Você é capitada, minha trajetória A mente alerta, quem pisa em mim vai dar um passo Maior que sua perna, porra E nessa foto é que não vai voar Porque você sabe que eu vou decorar Você falou que se encontro impaixonível Aí você não tá em contato Aí você tá perdido Porque você é um cara alto, você não é falho A gente é de Guarulhos Que não tem atalho Então, que aqui eu faço o show O black vermelho é a prova de Guarulhos Nunca foi só flow É isso Por vocês, por vocês Por vocês, terceiro round Jurados, três, dois, um Terceiro round nessa porra É isso Só quem tá feliz vai me dar uma linda É Quatro, quatro, dois Quatro, quatro, dois, dois Quatro, quatro, dois, dois Torpe! Diep! 2,1, 2,1 Ah! Ah! Acredito ta hanê! Acredito ta hanê! Não, eu não quero, eu não faço maior do que a perna Vivendo agora eu sou rico, eu não faço maior do que a perna Homem elástico, eu sou mentiro, o homem morre não é a diferença Tudo super choro e eu sou verdadeiro Homem elástico, vira que eu não senti, falo, não tem que ser credo Ele é um homem elástico na trajetória Só que você hoje não é teu dia de glória Eu tô rimando na casa de chão, não é na praça Você é um homem elástico, eu pego sua material e transforma em borracha Não, você não transforma em borracha, quem vai anunciar, meu, já tem outra história Você não transforma em borracha, porque essa borracha é uma grande história Ela que vai ganhar nada de chão, só que eu cresço e corta sua raza Ela que vai ganhar nada de chão, só que você tem que fazer sua raza Ele falou que vai cortar minhas asas Não tem problema, ele figura, porque eu tô em casa Eu tô em campo, jogando, em campo de futebol Eu sou um homem ameaçado, porque o homem é preso, o homem é sol Eu tenho uma família ameaçado, eu tenho uma! Vou, 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 vai! Ahã, 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 ahã! Viva! Tu que guia pelo Min myths, soube! Sim, você trabalha, procaição, a complicated tesão Conte por ele, não vai ser da batalha! VOLO! Inês, tá bom! Inês, tá bom! Inês, tá bom! Inês, tá bom! A perdoa errada do grito automático, Ela entendi, só que eu estará com um banho! Ela voa por em casa, a casa que você mora é um coque de tijolo! VOLO! Você coloca o tijolo, nesse movimento que eu fiz o movimento! Seu coloca o tijolo, abre nesse caminho! Mas a gente tá negando que o tijolo é tijolinho! Não, não é tijolo, só que me manda amarelo! É um pote S, é um tijolo! Aqui é tijolo! Fica frio, eu vou cumprir! Sabe quem me manda morrer dentro da água? Na verdade eu sou tipo Michel! Fica com eu ainda, nós vamos beber na água! VOLO! Você só tá bebendo água, você falou não gela! É um latinho, minha mão é praço de tigela! Você me entendeu? Tira aqui, você guarda a água! Pode chorar aqui que ela vai te servir de água! VOLO! 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 É isso! Peraí, nós já voltamos! Jurados! 3, 2, 1! Um pra cada, peraí! Vamos decidir aqui! Uma mãozinha só pra quem cuja acima de bernos! VOLO! Só pra dar um viso! Só pra dar um viso! Abaixou! Diferentemente! Uma mãozinha só pra quem cuja acima de bernos! VOLO! 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 É isso! O bem! Aê, rapazinha! Sem rolação agora! Eu tive uma travada ali! Ela não teve, tá ligado? Pra mim, uma ajudada foi mais constante! Tudo que o meu, acho que nos passar é isso! É isso! VOLO! 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 É isso!